Olá, aqui é o Charles do treinamento Seja Consultou Agora e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como você deve conduzir uma negociação quando o cliente muda o discurso, quando o cliente muda a conversa. Existem quatro atitudes que você pode tomar para levar a negociação mais a seu favor, para conduzir a negociação para um fechamento mais próximo daquilo que você quer quando uma situação dessa acontece. Às vezes você já fez todo o trabalho de sensibilização do cliente, o negócio já está praticamente fechado, só falta uma assinatura, o contrato já está redigido, o jurídico já tratou com o jurídico e já está tudo correto ali, já está tudo certinho já para fechar o negócio e aí o cliente vem com uma conversa do tipo olha, o banco só autoriza essa compra se a gente modificar a forma de pagamento ou qualquer coisa desse tipo. Quase sempre quando isso ocorre, ele vem falando de alguém que tem muita força organizacional, que tem a capacidade de sujar o negócio, de melar a coisa ali, de botar o negócio para desandar. Então quase sempre esta é a força com que o cliente chega para melar o negócio de última hora. Então a primeira atitude que você tem que ter diante de uma situação dessa para não tornar fácil para ele obter aquilo que ele está querendo, olha, primeiro você não demonstrar nenhuma emoção. Quando você não demonstra nenhum tipo de emoção, o cliente pode entender aquilo como se a pressão que ele está tentando fazer não causou nenhum efeito. É importante que você não deixe ele perceber nenhum tipo de emoção. Outra atitude importante, outra coisa que você pode fazer em uma situação dessa é jogar de volta para ele a pressão que ele trouxe para você. se ele está dizendo lá que o banco ou alguém lá no escalão mais alto da empresa pediu para mudar alguma coisa, você pode jogar a mesma estratégia com ele. E aí você diz, olha, eu tenho que consultar o meu pessoal, essa não é a decisão que eu possa tomar sozinho, né? Então você está me pedindo aí, eu entendo, mas eu também preciso consultar aqui os meus, preciso consultar também a minha equipe. E aí você já deixa o cliente assim meio receioso, né? Você já deu para, assim, deixou transmitir para ele a ideia de que a coisa não vai ser tão fácil quanto ele está pensando, né? Em alguns casos, nesse momento, quando se faz isso, quase sempre em poucas horas o cliente liga de volta e manda esquecer aquela situação que ele havia colocado e o fechamento avança. Mas é importante que você não facilite, não deixe as coisas muito fáceis. Eu entendo que muitas vezes a gente quer vender, a gente quer fechar o negócio, quer cumprir a meta, quer bater aquele contrato o mais rápido possível, mas é importante também que você tenha certos cuidados para evitar que isso passe a se repetir recorrentemente e você tenha perda de lucratividade nos seus fechamentos, nos seus negócios, tá? Então, essa também é uma dica importante para você adotar nas suas negociações. Outra coisa que você pode dizer também para o cliente, que vai dar para ele a ideia de que a coisa não é tão simples, é que para mudar as condições de pagamento você precisa rever todo o contrato, é preciso rever todas as outras cláusulas e que para mexer na condição de pagamento talvez tenha que mexer também no preço e aí você já deixa ele assustado em relação a isso, né? Porque é provável que ele pense que para pagar com mais prazo o preço terá que ser mais alto e aí ele já vai ficar receoso de avançar nesse sentido. Talvez ele recue, talvez ele aceite a condição que foi acertada anteriormente. Então, com mais essa postura, adotando mais essa tática, né? Mais essa estratégia aí para conversar com o cliente na sua negociação, você deixa claro para ele que não é tão simples assim ter avançado tanto na negociação para na última hora ele querer mudar. Então, sim, você já deixa claro mais uma vez com essa dica, né? Com essa conversa, que a coisa não vai ser tão simples quanto ele pensa ou quanto ele gostaria que fosse. E claro, é importante também você observar quem tem mais poder de barganha nessa negociação, quem precisa mais de quem, tá? Então, assim, dependendo do seu tamanho, do tamanho do cliente, dependendo do tamanho da negociação, dependendo da necessidade que o cliente tem do seu produto ou serviço, você pode ter um poder de barganha muito alto e aí você não vai discutir com ele. Você já chega logo e diz, olha, não dá para negociar. Essa situação é inegociável. Se você tem poder de barganha para isso e não subestime, tá? Isso é uma coisa importante. Não subestime o seu poder de barganha. Entenda que muitas vezes o cliente, ele está precisando mesmo de você, ele está precisando muito do seu produto, ele está precisando muito daquilo. Se nós estivermos falando, por exemplo, do fornecimento de alguma matéria-prima, esse cliente, ele precisa da matéria-prima para atender aos clientes dele. Então, você tem poder de barganha. Não subestime o seu poder de barganha e observe quem tem mais poder na negociação para poder jogar duro também com ele e não ficar só levando pancada, né? Ali fazendo de tudo o que pode para ceder a todas as exigências do cliente. Nem sempre você precisa fazer isso. Observe o seu poder de barganha que, em muitos casos, você pode claramente recusar a condição, a proposta, a contraproposta que o cliente fez. Agora, cada caso é um caso. Isso que eu estou colocando aqui é uma situação para condições de modo geral. Cada caso tem suas particularidades. E se o motivo do cliente estar querendo renegociar for um motivo justo, genuíno, o ideal é que você seja flexível, que você entenda, que você demonstre solidariedade pelaquela condição, porque assim o cliente vai ficar agradecido e é provável que, em um outro momento, ele já não tente barganhar com você, porque entende que aquela foi uma situação absolutamente incomum e que você cedeu por generosidade. Ok? Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixa eu saber. Escreve aí alguma coisa. Deixa o seu comentário, tá? E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Por hoje era isso. Muito obrigado. Um grande abraço. E até a próxima.